Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber Minha raiz cresceu, e os ventos sopraram Cada vez mais forte, e ainda assim, eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu Quando perdoei, e esqueci, minha raiz cresceu Quando ajoelhei, e te busquei, minha raiz cresceu Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Só quem tem raiz Valeu galera, Deus abençoe Se inscreve no canal aí, tem muito mais vídeos pra vir Em nome de Jesus, Deus abençoe